Vamos conferir agora alguns dos eleitores da zona rural que chegavam a Guaxupé durante a manhã, faziam seu voto e depois voltavam em veículos especiais da Prefeitura. Vamos conferir como foi a votação do pessoal da zona rural. Oito ônibus e micro-ônibus foram colocados à disposição dos moradores da zona rural de Guaxupé, além de carros menores e vans da Prefeitura que transportavam os eleitores para a zona urbana. Desde bem cedo, os veículos já estavam à disposição. Como sempre, a Praça da Catedral foi o ponto de apoio, com tendas, água potável e fiscais da Justiça Eleitoral. Eram várias as fazendas atendidas, como Tomateiro, Mamoneiro e Nova Floresta. Em sua maioria, trabalhadores do campo, alguns se mostraram desiludidos com o processo eleitoral. Já outros estavam mais confiantes de que seus votos poderiam ajudar o país e a toda a população. Toda a vida é assim, né? Toda a vida. E está confiante para o Brasil a partir do ano que vem? Uai, da mão do outro, que nós estamos falando pouca hora aí, ó. Está uma coisa complicada, né? Mas tem que votar e entregar na mão de Deus, né? Porque está complicado. É importante votar ainda, né? Eu já estou com 67 anos. Até quando eu puder vir, eu vou votar. Fazer a minha parte. Voto de obrigação mesmo, né? Hoje não tem um bom ou menos certo para pôr lá. Não tem, acho que nenhum, né? O senhor está confiante com o ano que vem no Brasil ou continua mais ou menos assim? Põe a um lá, às vezes, a milhora mais para frente, né? Eu acredito, né? Num Brasil melhor, né? A gente tem que votar, a gente não pode deixar de votar. E eu acredito nisso, que depois não tem como eu reclamar, sabe? Então, se eu votei, eu tenho direito de exigir meu voto. Tem muita coisa que a gente precisa e tem que contar com o Brasil, né? Com as coisas que vêm de lá. Então, eu sou aposentada, graças a Deus. Nunca tive problema de nada. Então, eu creio que vai ser um Brasil muito legal, muito bom. Põe uma lei mais rochada, né? Porque está demais. Eu queria uma lei mais dura, né? Porque aí, depois, a gente podia reclamar e não podia falar nada, né?